Olá, tudo bem? Hoje vamos estudar sobre o tema decisão. Sabe, na vida, todos nós temos que tomar decisões. E no contexto do grande conflito entre o bem e o mal, também cada um tem que tomar uma posição, tem que tomar uma decisão. Por exemplo, aqui na Bíblia nós encontramos dois caminhos, o estreito e o largo. Cada pessoa terá que decidir em qual dos dois caminhos ele vai andar, como será sua vida espiritual e qual será o seu futuro eterno. Sabe, a nossa eternidade depende da decisão que fazemos agora. E de acordo com a Bíblia, Deus nos faz chamados, nos faz convites, Deus nos convida a tomarmos importantes decisões. Aliás, nós tomamos decisões todos os dias, pequenas, médias e grandes decisões. Ouça o que está escrito aqui no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e 16. Disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Percebeu que nesse contexto aqui você também tem que tomar uma decisão. Primeiramente, Jesus disse, ide e pregai. Então, eu vim aqui e estou pregando para você. Você está acompanhando essa série? Estamos já no finalzinho dela. E você está ouvindo a palavra de Deus, como Jesus disse, ide e pregai. Depois Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. É importante que a pessoa creia, mas para que a pessoa possa crer, ela tem que ter uma base. E é por isso que você está fazendo o curso bíblico, para ter a base suficiente para você crer. E aí, tomar a sua decisão. Agora, isto não pode acontecer com uma criança recém-nascida. Um bebezinho, primeiro, ele não pode ser ensinado. Segundo, ele não tem capacidade para crer. Consequentemente, ele não pode ser batizado. Eu fui batizado quando era um bebezinho. E talvez você também foi batizado quando criança. Mas, de acordo com a Bíblia, não podemos batizar um bebezinho recém-nascido. O bebezinho deve ser apresentado a Deus na igreja. De acordo com a Bíblia, é preciso ensinar a pessoa. E se ela crer e for batizada, aí será salva. Mas se não crer, será condenada. Eu pergunto, você crê em tudo o que estudamos até agora? Você aceitou no coração tudo o que estudamos até agora? Agora, então, se você crer, só lhe falta uma coisa. Ser batizado. E você pode agora começar a pensar no seu batismo. E você pode procurar o seu instrutor bíblico, o seu pastor, o seu amigo do pequeno grupo. E você pode dizer, olha, eu quero ser batizado. Por favor, me diga o que eu tenho que fazer. E com certeza, esta está sendo, ou esta será, a sua decisão mais importante. A sua entrega total a Jesus. Então, o batismo é uma questão de vida ou morte. Jesus disse, quem crer e foi batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. A palavra batismo vem do grego, baptizo, que quer dizer mergulhar ou emergir. Esse é o significado da palavra batismo. Agora, o que significa a cerimônia batismal? O ato batismal significa o quê? Me acompanhe e vamos analisar juntos o significado da cerimônia, do ato batismal, que é algo extraordinário, capaz de mexer até mesmo com o céu, com os anjos. Então, vem comigo. Batismo. O que significa esta cerimônia? Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Está bem aqui, olha. Veja. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Viu? Batismo significa três coisas. Significa morte, sepultamento e ressurreição. Isso te lembra alguma coisa? Claro que sim. Lembra o que aconteceu com Jesus na cruz. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Assim também, quem aceita Jesus no coração, deve morrer para o pecado, deve sepultar os seus pecados e deve começar uma nova vida, ressuscitando para uma nova vida. Analisemos primeiro a morte. O estudo bíblico é para ensinar, orientar e levar a pessoa a tomar decisões de parar de fumar, parar de beber, parar com jogos de azar, deixar a vida mundana, abandonar os pecados. O estudo bíblico vai preparando você para você tomar estas decisões. Ou seja, cada vez que você decide abandonar um pecado, você está morrendo para o pecado. Compreendeu? Então você parou de fumar, morreu para o pecado. Parou de beber bebida alcoólica, morreu para o pecado. Parou de adulterar, morreu para outro pecado. Parou de falar mentiras, morreu para outro pecado. Você vai morrendo para o pecado paulatinamente, gradativamente. Tá certo? Aí chegou um ponto em que você morreu para o pecado, decidiu abandonar o pecado. Eu me refiro aos atos pecaminosos. Você tomou essa decisão. Agora que você morreu para o pecado, o que é que se faz com alguém que morre? O que é que se faz com um defunto? Você sabe, né? Morreu, enterra, sepulta. E o ato batismal, quando a pessoa entra no batistério para ser batizado, aquele ato ali é o ato do sepultamento. Porque antes você já morreu para o pecado. Agora é o sepultamento de toda a velha vida de pecados. E aí, quando o pastor tira você das águas, você estará ressuscitando para uma nova vida. Amém? Assim é a beleza do batismo. Você vai para o batismo levando todos os seus pecados. E quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí sim, você recebe o perdão, a purificação e sai dali com o coração limpo. Como se você nunca tivesse pecado. E aí você começa uma nova vida com Jesus. Sabe, uma vez, uma pessoa me disse assim, pastor, eu gostaria de começar tudo de novo. Mas eu queria começar de novo com a experiência que eu tenho hoje. E se eu pudesse começar tudo de novo, eu não cometeria os mesmos erros que cometi hoje, até hoje. E eu disse a essa pessoa, você poderá começar tudo de novo. Aliás, você pode começar tudo de novo. E isto é possível na hora do batismo. O batismo é justamente esse divisor de águas. O que veio antes fica no passado, no esquecimento, porque pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus, você recebe o perdão. E quando sai dali, você sai para uma nova vida. Para começar tudo de novo. Não é maravilhoso? É maravilhoso. E por que você tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Hoje há uma polêmica por aí, dizendo que a pessoa deve ser batizada só em nome de Jesus. Essa ideia está errada. O batismo deve ser em nome do Pai, de Deus, em nome do Filho, Jesus, e em nome do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que pega você na sarjeta espiritual, na lama do pecado, na ignorância, na dúvida. O Espírito Santo pega você perdido. Ele toca o seu coração, ele abre a tua mente, ele te leva ao estudo bíblico, ele te leva a tomar decisões e ele te leva a Jesus. Aí Jesus pega você e te justifica pela justiça dele, e te abençoa e intercede por você diariamente. Porque foi ele que morreu por você. E aí Jesus te apresenta ao Pai, de maneira que um dia você voltará a refletir a imagem e a semelhança de Deus. Por isso o batismo é em nome do Pai, é em nome do Filho e é em nome do Espírito Santo. Por esta razão. Assim, o batismo é uma bênção. Jesus, em uma certa ocasião, conversou com um homem chamado Nicodemus. Nicodemus questionou Jesus à noite. E a pergunta de Nicodemus foi, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Na verdade, Nicodemus não usou essas palavras, mas o seu coração dizia exatamente essas palavras. Veja, havia um homem chamado Nicodemus, um dos principais dos judeus. Ele era um fariseu. E diz, de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, Perguntou-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso está em João, capítulo 3, de 1 a 5. Você percebeu que Jesus foi categórico. Olha Nicodemus, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois Jesus foi mais enfático e disse, Quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eu pergunto a você, você quer entrar no reino de Deus? Então diga em voz alta, diga sim, eu quero. Se você quer entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo, da água e do espírito. A água é o batismo, e do espírito é uma nova vida pelo poder do Espírito Santo. É isso, essa deve ser a sua decisão. Essa deve ser a minha decisão. Essa deve ser a nossa decisão. E aí você deve estar perguntando, Pastor Luiz, mas eu já fui batizado numa outra igreja, eu já me batizei nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí? E aí, pensa bem, quem era Nicodemus? Nicodemus era um líder religioso. E Jesus disse a ele, você tem que nascer de novo. Sabe, meu irmão, se batismo é morte para o pecado, eu pergunto, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Se você já se batizou, mas numa igreja que não aceita a lei de Deus, não aceita os dez mandamentos, então você não morreu para o pecado. E se você não morreu para o pecado, não poderia ter sido sepultado nas águas. Porque se alguém sepulta uma pessoa que não morreu, acontece um assassinato espiritual. É preciso então morrer para o pecado, ou seja, aprender a verdade sobre os dez mandamentos. Aí, se você sabe a verdade e morre para o pecado, então a pessoa que morreu pode ser sepultada. Se você foi batizado numa igreja que não aceita os dez mandamentos, quero te dizer agora, em nome de Jesus, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, você precisa ser batizado. E se você um dia se batizou e abandonou a fé, abandonou a igreja e voltou para o pecado, e agora você está voltando para os braços de Jesus, eu vos digo, em nome de Jesus, necessário vos é nascer de novo. Você precisa fazer um conserto com Deus e ser rebatizado para começar hoje mesmo uma nova vida. Assim, o batismo traz alegria. Alegria para nós e alegria para Deus também. Veja agora a parte final desse estudo. Me acompanhe. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora e analisarmos Lucas capítulo 15. Vamos lá? Lucas capítulo 15. Nós vamos ver o versículo 7 de Lucas 15. Está bem aqui. Lucas capítulo 15, versículo 7. Achou? Veja lá. Diz assim, Digo-vos que assim haverá maior júbilo ou alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Viu? A palavra de Deus diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Sabe por que Deus faz uma festa no céu? Porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz por você. Quando você o aceita, se entrega, toma esta decisão, então fica claro que no grande conflito a sua decisão foi ao lado de Jesus. e por isso é feita uma festa entre os anjos. E na igreja onde você será batizado também haverá uma festa. Somente uma pessoa fica triste quando você toma a decisão pelo batismo. É o diabo, Satanás. Mas nós não queremos nada com ele. Aliás, ele está expulso em nome de Jesus. Agora, a sua decisão é fundamental. Talvez na sua cabeça hoje fique uma dúvida. Talvez você fique pensando, devo me batizar ou não? Vou ou não vou? E pode ser que tenha alguém falando na tua cabeça e tentando desanimar você. Tentando te afastar dessa decisão. Cuidado, Satanás usa pessoas. Satanás usa até líderes religiosos. Satanás usa pessoas da família da gente. Ele usa pessoas que você gosta muito para que essas pessoas venham e digam a você não se batize. Quero dizer que esta voz não é a voz de Deus. Deus está chamando você. Ele fala, vinde a mim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele diz também, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E diz mais, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. E aí, qual é a sua atitude? Qual a sua decisão? Eu quero terminar contando uma história. Uma história muito interessante. Me acompanhe nessa história. Essa história vai ilustrar exatamente tudo isso que estamos estudando hoje. Era uma vez uma escola onde tinha uma professora e um professor muito inteligente. Esse professor, que tinha uma capacidade extraordinária, ele era tão inteligente que ele conseguia até adivinhar o que o aluno estava planejando. E um dia, a classe se reuniu para pregar uma peça no professor e tentar provar que ele não era tão inteligente quanto parecia. Aí, um aluno pegou um objeto e colocou na sua mão. Escondeu as duas mãos assim para trás e disse, professor, o senhor é tão inteligente assim? Então, hoje, faremos um teste, um desafio. Se o senhor é tão capaz, diante da classe, me diga o que eu tenho aqui na minha mão. E o professor pensou, pensou, o professor caminhou um pouquinho para cá, assim, ó, pensando, depois o professor voltou novamente, pensando, aí o professor parou, olhou nos olhos do aluno e disse, já sei. E quando o professor dizia, já sei, é porque ele sabia mesmo. E o professor disse, você tem um passarinho na sua mão. Acertou, pensou o garoto. A sala toda suspirou, era um passarinho mesmo. Que professor inteligente. Mas o garoto continuou com as mãos para trás e disse, professor, o senhor acertou, é um passarinho. Mas a história não termina aí. Eu quero que o senhor me diga agora uma outra coisa. O passarinho está vivo ou morto? Perguntou o garoto. E ele se armou, se preparou e pensou de si para si. Se o professor falar, está morto, eu digo, não, está vivo. Mas se o professor diz, está vivo, eu mato aqui atrás e digo, não, está morto. Então agora, não tem saída? Vai professor, diz aí, está vivo ou morto? Perguntou o garoto. Ele estava muito feliz com a certeza de que iria conseguir deixar o professor numa situação difícil. O professor novamente abaixou a cabeça, pensou, andou um pouquinho para cá, depois esse professor voltou para cá, pensando um pouquinho mais, aí o professor parou, olhou nos olhos do garoto e disse, já sei. E quando ele dizia, já sei, é porque ele sabia mesmo. E o aluno falou, diz aí, professor, então fala, qual a resposta? E o professor disse, querido aluno e querida classe, se o passarinho está vivo ou morto, eu não sei, mas uma coisa eu sei, a decisão está nas suas mãos. Uau! que resposta incrível! Aquele garoto ficou quietinho, a classe emudeceu e a partir daquele dia nunca mais duvidaram da capacidade do professor. Querido amigo, vem aqui. Estamos chegando ao final do nosso curso. Não é esse o último estudo, mas estamos chegando ao final. Hoje eu falei sobre a sua decisão, sobre o batismo. Sabe, se você vai se batizar ou não, eu não sei. Se você vai para o céu ou vai para o inferno, eu também não sei. Se você vai aceitar a verdade ou vai rejeitá-la, eu também não sei. Se você é sincero ou sincera de coração ou não, eu também não sei. Mas uma coisa eu sei, a decisão está na sua mão. Você decide, você escolhe. e eu já sei qual é a sua decisão. É a mesma minha. É a decisão de ser batizado. Então procure a igreja adventista do sétimo dia. Peça para marcar a data do seu batismo. Faz a sua ficha de batismo e diga, eu quero me batizar. E haverá uma festa no céu. E haverá uma festa na terra pela sua decisão. Amém? Eu vou orar agora pela sua decisão. Eu vou clamar a Deus para Deus te abençoar. porque a tua decisão foi a melhor de todas. Vamos nos ajoelhar e vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, nosso eterno Pai, obrigado pela decisão que todos nós tomamos hoje. Especialmente esta pessoa que está estudando a Bíblia conosco e tomou a decisão pelo santo batismo. Com certeza, o Senhor Jesus está feliz. Eu estou feliz. todos nós aqui estamos felizes. Agora, querido Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida. Eu entrego esta pessoa nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.